A 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública mobilizou educadores, estudantes e especialistas em todo o país em prol da valorização e do fortalecimento da educação pública. Durante a semana, diversas ações foram realizadas em nível nacional e regional para chamar a atenção para a importância da causa. Uma das ações de destaque foi a entrega do manifesto pela revogação do novo ensino médio ao Ministério da Educação. Nós estamos lá na 24ª semana que a CNTE, a Confederação Nacional dos Educadores do Brasil, então o que chama para esse momento, para a reflexão, é uma semana dedicada a pensarmos na educação. E tem um dia que sempre é escolhido, um dia da semana, para uma greve nacional, uma paralisação nacional. Então hoje, quarta-feira, o Brasil inteiro parou para falar sobre a educação. Hoje não é uma assembleia, e sim um dia de mobilização. O dia todo de mobilização, nós escolhemos o período da manhã para estar concentrado, mas o dia todo é paralisação dos trabalhadores em educação. Os nossos temas são vários, mas nós enfatizamos sempre na valorização, no financiamento da educação, porque são os temas mais importantes. Sem o financiamento, não tem valorização, e se nós formos procurar valorização sem o financiamento, também não dá certo. Então, mas são vários temas. Durante toda a semana, nós temos lives diretamente da CNTE, do Sintero, então nós temos, durante toda a semana, lives à noite, sobre diversos assuntos da educação. A nível regional, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia se reuniu com os servidores da Zona da Mata para debater as reformas da educação e as possíveis consequências para os trabalhadores da área. A reunião foi uma oportunidade para os participantes se informarem sobre as mudanças e discutirem estratégias para a defesa da educação pública na região. Esse ano nós estamos aqui debatendo as antirreformas do novo ensino médio e também da BNCC, que na visão da classe trabalhadora, ela precariza tanto os trabalhadores em educação quanto os nossos alunos que estão privados de ter uma formação integral e humanista, como é colocado na própria Constituição Federal. Então, por isso, os trabalhadores em educação se movimentam pelo país afora, pedindo o apoio popular e do Parlamento brasileiro para que nós possamos, de fato, construir um sistema nacional de educação que seja propulsor da soberania popular, que é defender o direito da sociedade brasileira e lutar contra o pacote educacional colocado com interesse do setor privado, que tira a autonomia e tira a possibilidade da formação integral do ser humano com disciplinas que, às vezes, não têm um fundamento e há necessidade do professor ficar criando aulas para ocupar aquele tempo que poderia ser utilizado para o estudo de química, física, matemática, língua portuguesa, tanto outras disciplinas como filosofia e sociologia tão importantes para a formação integral do ser humano e isso causa indignação. Sabemos que esse Plano Nacional de Educação em Vigor, ele finaliza no ano de 2024, então nós precisamos construir esse plano com a participação popular, reestabelecendo o Fórum Nacional de Educação, que foi retirado a participação social no ano de 2017, então nós queremos que isso seja reconstruído da forma que era para que a sociedade possa ter uma efetiva participação e contribuir para a construção do novo plano de educação.